Teve um professor só aqui, um professor de matemática e física, e ele me dava atenção, né, ele sabia me conduzir, assim, imagina uma criança que queria chamar atenção, ele me chamava pra, né, fazer algumas coisas, ajudar ele ali pra mim, e eu falei, pô, ok, e eu não estudava, eu realmente não fazia lição e tal, ia pra prova, e em matemática e física eu sempre, assim, sempre tirei muito, sempre fui muito bem, né, e eu acho que esse professor, ele me deu atenção e ajudou bastante, né, então, eu sempre gostei bastante da área de exatas. Muito bem, então fui crescendo, até que eu fui expulso na oitava série da escola. Eu tava com medo de sentar na mesa pra mim. Ele queria ler mercado financeiro, mas, ó, corcou minha na escola. Aí eu fui expulso na escola, mas por quê? Porque eu queria chamar atenção e tal, eu era bagunceiro mesmo. Ó, e eu fui expulso de uma escola, era uma escola, é, católica, né, chamava Nossa Senhora da Misericórdia, a escola. Misericórdia. Misericórdia. Que menino danado. A gente não se expulso da escola. Oh, meu Deus do céu.